Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e o tema do vídeo de hoje vai ser o que ele, o que ela acha de você, né? Como essa pessoa te enxerga, o que ela pensa sobre você. Nós temos três opções, como sempre. A número um é o chakra coronário, que é esse rosa. A número dois é o chakra do terceiro olho, que é essa carta roxa. E a número três é o chakra da laringe, né? Da garganta, que é a carta azul. Então a gente vai ter criança chorando no fundo, como sempre, mas a gente tem a opção número um, que é a rosa. A número dois, que é a roxa. E a número três, que é a azul. O que ele, o que ela acha de você? Como essa pessoa te enxerga? Vamos descobrir? Como sempre, é o que eu sempre digo, vocês podem sim ouvir mais de uma opção, mas tenham um foco, né? Tenham uma opção favorita e quando vocês forem ouvir essa opção, por favor, escutem com o coração aberto, prestando bastante atenção, tá bom? Essa é a opção, essa é a três. Essa é a dois. Nossa, a mesa tá suja. E essa é a opção número um, que é o chakra coronário, essa carta rosa. Vamos descobrir o que que essa pessoa acha de você? O que ele, o que ela acha? Sobre o pessoal da opção número um, que é a carta rosa, do chakra coronário. Mostra pra mim, baralho. O que que essa pessoa acha do pessoal que escolheu a opção número um, o chakra coronário. Mostra pra mim. Bom, essa pessoa que você trouxe pra mesa, ela pode te achar desconfiada, tá? Essa pessoa te acha muito inteligente, obviamente, te acha uma pessoa muito sagaz, muito esperta. Pra você que é mulher, essa pessoa pode achar que você é extremamente feminina, tá? Delicada. Você que não é mulher, mas você, não sei, tem bastante energia feminina, essa pessoa pode te achar delicado ou delicada, tá? Mas aqui tem muito forte a pessoa achando que você é uma pessoa muito sagaz, muito inteligente, muito esperta. Porém, é uma pessoa que não confia em muitos, né? Uma pessoa que... Como é que eu vou explicar isso? Pode ser até um pouco isolada. Essa pessoa pode achar você um pouco distante, né? Você pode ser visto por ele ou por ela como alguém de difícil acesso. Aqui, se você cuida da sua saúde, essa pessoa acha isso louvável, tá? Ela acha isso muito bacana. Aqui tem algo como construir, né? O próprio corpo, construir a própria saúde. Essa pessoa acha isso foda, tá? Não tem como colocar de outra forma. E pra muitos de vocês, vocês sendo homens ou mulheres, essa pessoa acha que você é uma pessoa de muitas oportunidades. Aquela pessoa que... Ela tem muitos pretendentes. As oportunidades podem vir, né? Com facilidade. Até você. Enfim, tudo por conta do seu charme. Essa pessoa também acha que você é uma pessoa que tem sede de aprender. Ou alguém que está sempre aprendendo ou investindo seu tempo em coisas importantes, tá? Vou dar um exemplo. Você é alguém que está sempre estudando, fazendo um curso, lendo alguma coisa nova, assistindo algo diferente. Essa pessoa acha que você aqui tem sede de conhecimento. Mas aqui está muito forte essa pessoa achando que você é uma pessoa meio reservada, né? Uma pessoa meio distante. Eu não vou colocar frio, fria, mas uma pessoa de difícil acesso, tá? Pra alguns de vocês, pode ser que a cor do seu cabelo chame muita atenção dessa pessoa. Mesmo que seja uma cor normal, né? Que todo mundo use. Mas pode ter a ver com o seu tipo de cabelo ou a cor do seu cabelo. Essa pessoa presta bastante atenção nisso. Pode ser que a pessoa ache bem bonito. Deixa eu tirar mais carta pra poder fazer mais fofoca. O que ele, o que ela acha do pessoal da opção número 1, que é o chakra coronário. O chakra rosinha, a carta rosa. Essa pessoa, ela te observa bastante, tá? Essa pessoa que você trouxe pra mesa é aquela pessoa que, se você tem uma marca de nascença, ou um machucado, um ponto que você levou, ou tem alguma coisa diferente em você, a pessoa vai notar, tá? Eu tô vendo alguém que nota os mínimos detalhes. Alguém que presta muita atenção em vocês. Essa pessoa também pode te achar uma pessoa muito observadora. Além, né, da pessoa observar muito vocês, aqui tem uma pessoa que, ela acha que nenhum detalhe passa batido por você. Tá? Eu tô ouvindo alguém que não dá ponto sem nó. Ai, gente, eu nem tenho como fugir disso aqui. Essa pessoa acha que você tem muitas ofertas, muitas propostas na vida amorosa. Mesmo que você não tenha, essa pessoa te enxerga como alguém que tem o potencial pra ter múltiplos amantes, múltiplos amores, né? Alguém que faz as pessoas se apaixonarem. Então, a cada esquina aí você arrebata um coração na cabeça dessa pessoa. Ela te enxerga assim. E pode ser até que essa pessoa pré-julgue que você, de fato, saia com muitas pessoas, né? Pra alguns de vocês, a pessoa pode achar por você ser mais reservada ou mais reservada que você não quer relacionamento sério, que você não está procurando, né, um namoro. E sim que você tá aí conhecendo pessoas diferentes, né, aberto, aberta a novas opções. Essa pessoa pode te achar muito generoso, generosa. E se ela conhece alguém da sua família ou sabe, né, que, não sei, sabe que você é próxima à sua família, ela acha isso muito bonito. Aqui tem pessoas apegadas à família e pessoas que valorizam, né, o núcleo familiar. Sejam irmãos, pai, mãe, avós. A pessoa, ela acha isso o máximo, tá? Não é pra todo mundo que eu vou falar aqui, mas pode ter algo com a sua comunicação. Essa pessoa achar que a sua comunicação é até divertida, porque me veio muito forte gêmeos. Não estou falando que você é geminiano, geminiana, mas a sua forma de se... Como é que você fala? Não vou dizer conversar, mas de se conectar com as pessoas, né? A sua forma de se expressar, essa pessoa pode achar muito divertida. Mas na cabeça dessa pessoa, vocês não estão buscando nada sério. Vocês não estão querendo, né? Nada sério com ninguém. Se você gosta muito de animais, essa pessoa acha isso muito bacana. Se você trata bem os animais ou se você tem pet, você é apaixonado, apaixonada pelos seus pets, a pessoa acha isso lindo, tá? Essa pessoa aqui, ela tem tendência a achar que você é uma pessoa muito planejada. Eu ia falar isso, mas eu esqueci. Uma pessoa que não, sabe? Você não solta um pão fora do caneco. Como é que eu vou explicar isso? Aquela pessoa que ela tem uma programação e ela não... Ela segue a risca essa programação, entende? E quando eu falo de programação, não é só programação pra sair. São metas, né? Podem ser metas, né? Vontades, sonhos, enfim. Você vai atrás disso. Essa pessoa também pode achar que você é uma pessoa muito focada. Por isso que eu tô falando dessas metas. Quando você quer algo, você vai atrás. Nada te para. Isso é muito legal. Mas essa pessoa aqui, ela... Por, não sei, por estar distante de você, né? Ou achar que você é uma pessoa de difícil acesso, Ela acha que você não quer nenhum tipo de relacionamento amoroso no momento, né? Nenhum tipo de envolvimento mais profundo. Ela pré-julga que você é aquela pessoa que... Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma pessoa me provocando, né? Não sei quem é. Se é alguém que trabalha nessa outra casa, Mas a pessoa está fazendo de propósito. Porque eu tenho briga com essas pessoas justamente por conta do meu vizinho de cima. Eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho E gostaria de dizer que isso não vai me parar. O que eu estava tentando dizer É que essa pessoa... Aí eu até me perdi. É... Essa pessoa pode pré-julgar Que você não quer nada sério Porque você é uma pessoa mais na sua, né? Mais reservada. Eu tô falando de ser reservada Porque aqui a gente tem a carta da torre. E a torre é aquilo, né? A Rapunzel que fica no alto da torre. A Rapunzel tem muitos amigos? Ela fala com muitas pessoas? A Rapunzel tem muitos namorados? Ninguém sabe. A verdade não, né? Ninguém sabe porque ninguém vê. E a verdade é que não porque ela vive isolada. Ela é de difícil acesso. Aqui a gente também tem uma pessoa Que é multitarefa. Aquela pessoa multifacetada, né? Ela sabe sobre muitos assuntos. A pessoa acha isso de você. Você sabe sobre muitas coisas E faz muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que aqui tem algo muito forte Com foco, com meta. Você pode ser uma pessoa Que é difícil de tirar sua concentração. Diferente de mim. Pode ser que você tenha muitos talentos também. Essa pessoa perceba isso. Tá? Facilidade em se conectar com as pessoas. Pra alguns... Não é pra todo mundo que eu tô vendo isso aqui, não. Porque eu tô achando vocês muito reservados. Eu não sei se vocês são reservados Com essa pessoa em específico, né? Por, sei lá, timidez, vergonha. Mas a pessoa, ela acha que você é amigável. Só que você não é amigável com todo mundo. Você é amigável com as pessoas com quem você quer ser amigável, né? Mas aqui tá muito forte Uma pessoa que tem múltiplos conhecimentos na vida Sobre várias coisas, tá? É aquela pessoa que Se eu for sentar pra conversar com você Não vai ter um tópico que você não tem o que dizer Você tem sempre algo a acrescentar E a compartilhar Aqui tá muito forte Uma pessoa que admira A forma como a sua cabeça trabalha, né? A sua inteligência O seu mental Pra alguns de vocês Essa pessoa acha que você está fechada Ou fechada Pra relacionamento amoroso Por conta de um término doloroso, tá? De uma finalização de um relacionamento Que foi muito importante pra você Ela acha isso, né? Não sei se é verdade Mas a pessoa acha que Você vive desconfiada ou desconfiada Hoje em dia Por conta de um relacionamento do passado Que não deu certo Eu ouvi o nome Henrique Aqui pra essa pessoa Vocês têm uma energia bem jovial, tá? Independente da idade que você tenha Essa pessoa te enxerga como alguém Mais fresco Quando eu falo fresco Não é fresco de chatice, não É fresco de Uma pessoa que Tem a mente mais aberta É uma pessoa que tem uma energia Até mais leve Mais jovial, sabe? Pode ser por conta das suas vestimentas Das coisas que você curte Não sei Mas essa pessoa te enxerga Como uma pessoa jovem Mesmo que você já tenha Seus 300 anos É energia isso, gente Não é a sua ação, né? Não é porque você age como uma criança É porque a sua energia É uma energia mais jovial, tá? Aqui tem algo muito forte Com comunicação Essa pessoa pode achar Que quando você gosta muito de alguém Você se empolga Pra conversar com a pessoa E quando você não gosta Você fecha a cara Fecha a porta E você fica na sua O que essa pessoa acha do pessoal Da opção número 1 Que é o chakra coronário A carta rosa, por favor Saiu no mesmo lugar Ahn, essa pessoa tem a impressão de que você está sempre esperando Que alguém vá Tirar proveito de você Então você não A pessoa acha que você tem dificuldade em confiar nas pessoas Como se você estivesse achando que Qualquer pessoa pode ser um inimigo Uma inimiga Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a carta do inimigo Junto com A raposa A raposa é o quê? Alguém que vive à espreita Alguém que vive desconfiada Essa pessoa pode achar que você vive desconfiada das pessoas Principalmente de oportunidades românticas, né? Você pode achar que Não sei Alguém vem pra sua vida Pra te fazer mal Pra te enganar Pra mentir pra você Quando na verdade Essa pessoa também reconhece Que você se protege dessa forma Porque você é uma pessoa muito amorosa Por isso que saiu a carta dos amantes aqui duas vezes, né? O amante e the lovers Alguém que tem um coração muito grande Alguém que tem uma capacidade de amar Gigantesca Só que essa pessoa acha que no momento Você não quer investir nessa capacidade Que você tenha de amar o próximo Porque você pode estar Traumatizado e traumatizada, né? A pessoa acha que Aqui tá muito forte alguém Que tem dificuldade em confiar no próximo Seja em relacionamento amoroso Seja as pessoas do seu cotidiano A pessoa acha que é difícil Ter uma brecha pra chegar perto de você Porque você não confia em muitas pessoas Se você tem algum tipo de hobby Principalmente hobbies que envolvam música Pintura Religião Leitura Jardinagem, né? Coisas com as plantas Pra alguns até Um hobby relacionado a coisas espirituais Leitura de oráculo De mão Enfim Essa pessoa acha isso muito legal É como se ela quisesse conversar mais com você Sobre isso Só que ela não sentisse Que ela tem espaço pra fazer isso, né? Pra chegar em você E conversar E perguntar Eu tô ouvindo limitada Essa pessoa Não tá falando que você é limitado, não, tá? Essa pessoa se sente limitada Como se o acesso dela a você fosse limitado E a gente tem essa carta do doutor aqui Pode ser que essa pessoa Ô, meu pai É sempre um barulho Essa pessoa Ela tem a sensação de que você traz Uma sensação de cura De melhora Sabe? Uma sensação de Sabe quando você fica mais calmo com alguém? Você fica mais relaxado? Aqui tem isso Porque quando você vai no médico O que o médico faz? Ele alivia as suas dores Ele alivia Não sei Uma doença Os seus problemas Enfim Essa pessoa pode achar Que você tem o dom Do toque pra alguns de vocês, né? Seu toque pode Porque esse médico Tá tocando na paciente, tá? Deixa o barulho terminar Que você pode ter Um toque gostoso Um toque suave Que o seu toque é curativo Que é gostoso estar perto de você Mas nem todo mundo tem esse privilégio Doutor Pode ser que essa pessoa Também ache que você É especialista Em certos assuntos Porque quando a gente fala Fulano é doutor É porque fulano estudou Para cacete E se tornou doutor Em uma área Correto? Então aqui pode ser Que tenha alguma área De conhecimento aí Ou alguma Não precisa ser Conhecimento de faculdade, gente Pode ser conhecimento da vida Que você tenha Maestria Sobre esse assunto, né? Você possa falar Com muita propriedade Com muita tranquilidade Sabe? Porque você sabe Aqui essa pessoa Também pode te achar Muito sábia, né? Muito sábia Mas o que eu queria Que vocês reparassem Nessa tiragem É que tem muitas cartas De pessoas mais novas Aqui não tem muitos adultos O único adulto que tem É esse doutor Que ele já tem Uma idade mais avançada, né? E esse doutor Tá me remetendo Muito à sabedoria A sabedoria De você saber Como aplicar medicina Como curar Outras pessoas Não tô falando Que você trabalha Com cura, né? Do corpo físico Ou do corpo espiritual Não interessa Aqui é só uma pessoa Que ela obtém conhecimento E ela tem um conhecimento Que pode ser considerado antigo O que que isso pode ser? Pode ser sabedoria, gente Um conhecimento antigo É sabedoria Algo que vem com você De outras vidas Mas aqui tem muito forte Essa sensação da pessoa Até conversando com você Ou estando com você Se sentir mais jovem Se sentir... Como é que eu vou explicar isso? Alguém que se sente Mais leve, sabe? Curado Curada Para alguns de vocês Pode ser que essa pessoa Prejulgue Que você esconda Ou que você guarde Algum tipo de melancolia Agora não tá dizendo Relacionado ao quê, né? Porque saiu no fundo da carta Que você se coloque Nessa posição de difícil acesso Porque você pode estar processando Algum tipo de emoção Ou que você pode ter passado Por algum momento aí É difícil emocionalmente, né? Você vai tentar me parar E você não vai conseguir Que a minha buceta é maior que a tua Você vai fazer a sua gracinha E eu vou continuar fazendo O que eu vim pra fazer Sou infeliz Você é uma coitada O que ele, o que ela acha de você? Essa pessoa pode te achar Diferentão, diferentona, né? Eu acho que é isso Ai, meu Deus Esse é o primeiro Curiosidade Verdade nua Malícia Olha só Essa malícia saiu junto Com esse inimigo Porque essa pessoa acha Que você tem um olhar Malicioso Não que você seja maldoso Ou madosa Mas que você tá sempre esperando O ataque do outro, né? Você tá sempre esperando Que o outro se revele um inimigo Que o outro revele Que tem algum tipo de malícia Com a comunicação que tem com você Com o interesse que tem Em relação a você Sabe? Essa pessoa acha que você tá Muito armado Muito armada Ó, até porque Esse cara aqui Eu não vou aproximar Porque não vai dar pra ver Mas ele tá segurando Uma faca, né? Meio que escondido Ele tá segurando Um punhal Pra poder se defender Essa pessoa acha que você tá 100% na defensiva Que você vê malícia em tudo Maldade em tudo Aqui tem muita curiosidade Sobre a sua vida romântica É como se essa pessoa achasse Eu não falei que tem Certos assuntos Que a pessoa acha Que não pode abordar com você Tem muito forte isso aqui Com essa curiosidade Como se a pessoa Ficasse curiosa Nem saber O que aconteceu As nuances aí Da sua vida romântica Antes dessa pessoa Aparecer na sua vida Mas ela achasse Que não tivesse Intimidade Ou brecho suficiente Pra te perguntar Sobre isso Aí aqui também Tem uma curiosidade Muito grande Em saber Que tipo de pessoa Te atrai Como foram Os seus relacionamentos Quem é seu ex Quem é a sua ex O que aconteceu Por que você gostou Dessa pessoa Por que você permitiu Que essa pessoa Se aproximasse Sabe o que Que essa pessoa Tinha de diferente Uma pessoa Que ela tem Muita curiosidade Em volta da sua vida romântica Tá Principalmente Aqui se você Já foi casado Casado Ou se você Teve um relacionamento Que você descreveu As pessoas Que era um relacionamento De alma gêmea Aquele relacionamento Que você sabia Que vocês tinham Uma conexão De um outro mundo Essa pessoa Te acha muito sincero Muito sincera A verdade nua e crua Aquela pessoa Que ela fala É o que ela tem que dizer Doa quem doer Eu vou ser direta Eu vou ser sincera Eu vou ser sincera Mesmo que isso te magoe Aqui para alguns de vocês Pode ser que vocês Sejam muito bons Em um esporte Ou que vocês Pratiquem em um esporte Que essa pessoa Fique curiosa Em aprender Ou saber mais Sobre esporte Justamente porque Você pratica isso E com essa verdade Noi crua A gente tem uma pessoa Que ela é direta Engraçado Aqui Não saiu Nenhuma carta Que remeta a mistério É como se você Fosse um livro aberto Mas um livro Que fica numa prateleira Muito alta Que nem todo mundo Consegue alcançar Não é um livro Que todo mundo Possa ler É um livro Que está ali Se você quiser ler Eu vou ser transparente Você vai poder ler Minhas páginas Mas não é todo mundo Que consegue alcançar O livro Naquela prateleira E ler Muitos têm o interesse Poucos conseguem De fato Interessante Se vocês têm aqui Alguma fixação Principalmente por algo Que envolva bicho Ou animal Essa pessoa Acha isso Diferente Vamos colocar fofo A pessoa acha isso Diferente E com essa carta Do aquário A pessoa te enxerga Como uma pessoa Diferente De todas as outras Que ela já conheceu Para muitos de vocês Tem muito corpo exposto Aqui Não estou falando Que você Deixa o seu corpo exposto Mas aqui pode ter Até a curiosidade De saber Como é o seu corpo De verdade Sabe? Como é o seu corpo Sem nada Porque aqui tem Duas meninas Nuas E essa daqui Que está Semi-nua Ela está mostrando Uma parte Do seio Pode ter Muita curiosidade Em saber Como é o seu corpo Como é o seu toque Gente, aqui tem algo Muito forte Com conhecimento Com sabedoria Sabe? É como se essa pessoa Sentisse Na verdade Percebesse Que você é uma pessoa Que tem conhecimento Para dar e vender Com essa carta De aquário Como eu estava Falando Essa pessoa Te acha Diferente De tudo Que ela já Conheceu Como se Não sei Se fosse um alienígena Para ela Talvez Essa pessoa Te veja Assim como um alienígena Porque ela não Te compreenda Ela não Te entenda Para muitos De vocês Pode ser Que quando essa pessoa Venha falar com vocês Ou quando ela Veja vocês Ela fique Muito agitada Tá? Você perceba Que ela se movimente Mais Ela não saiba Onde colocar as mãos Não saiba Como se comportar Porque Pode ser Para muitos De vocês Que vocês deixem Essa pessoa Nervoso Nervosa Que essa pessoa Ela não te compreende 100% Eu tô sentindo Isso muito forte Aqui porque Tem muitas questões É como se essa pessoa Tivesse muitas dúvidas Muitas perguntas Que ela gostaria De te fazer Justamente Por não te compreender Sabe? Interessante, né? O que que ele O que que ela Acha do pessoal Da opção? Número 1 Healer Olha O healer É o curandeiro Aquela pessoa Que cura Aqui tem algo Com o seu toque Você pode ter Um toque Terno Um toque Muito carinhoso Um toque leve Para alguns De vocês Tem algo Com as mãos De vocês As mãos De vocês Podem ser macias Gostosas Para outros Aqui tem algo Com alguém Que se sente Bem na sua presença Que se sente Bem na sua energia E a pessoa Não consegue Compreender direito O que é Muito forte Isso aqui A gente tem O curandeiro O doutor E a árvore, né? Muitas coisas Falando sobre Cura Sobre saúde Paixão Em servir Outras pessoas Reparando o corpo A mente E o espírito Habilidade De ajudar E transformar Dor Em cura Olha isso, gente Que coisa linda Principalmente Aqui para vocês Que são Trabalhadores da luz Os famosos Light workers Aqui para você Que essa pessoa Ela não entende De espiritualidade O que ela sente É que quando ela está Na sua presença Ela se sente mais calma Mais relaxada Se sente melhor Isso é da sua energia Tá? Para você que tem Costume, né? Em tocar essa pessoa Abraçar essa pessoa Essa pessoa gosta Do seu toque Gosta do seu abraço Aqui tem algo muito forte Como pegar no pulso Pegar na mão Abraçar Tocar de alguma forma, né? Que lindo Vou tirar mais três cartas Porque eu sou fofoqueira E eu estou curiosa Últimas duas cartas O que ele O que ela acha Do pessoal Da opção número um Ah, meu Deus Olha só Para alguns de vocês Essa pessoa pode Prejulgar Que você é uma pessoa Que se doa demais Tá? Principalmente se essa pessoa Sabe disso, né? Ela pode Prejulgar Que você é uma pessoa Que se doa muito A gente tem O curandeiro O cavaleiro E o Ah, meu Deus O beggar Vamos começar Pelo cavaleiro Lealdade Romance Cavaleirismo Um amor de honra Essa pessoa pode Enxergar Que você é uma pessoa Muito carinhosa E para outros Tem aquilo do A pessoa que te conquista A pessoa ganha muito Ai, como é que eu vou Explicar isso? É tipo A pessoa que tem A capacidade De ter você Né? Ao lado dela A pessoa que consegue Te conquistar É como se ela Ganhasse o mundo Um amor de honra, né? Um amor para poucas pessoas A pessoa sente Que o seu amor Os seus sentimentos São para poucas pessoas Isso pode ser muito Muito culpa Dessa torre aqui, né? Essa energia De que você É uma pessoa Para poucas A pessoa pode ter Tendência De te colocar Num pedestal Uma pessoa pode achar Que você é uma pessoa Romântica Uma pessoa leal E uma pessoa Muito educada, né? Porque o cavaleiro É o quê? Aquela pessoa Que ela abre a porta Do carro Aquela pessoa Que Não sei Ela vai se oferecer Para te ajudar Aqui tem Algo muito relacionado Tanto para homem Quanto para mulher Com educação Generosidade Também está gritando Mas está muito forte Aqui Educação E o beggar E o beggar Confronta Empoderamento A nível físico De sobrevivência Acende A autoridade espiritual E a humildade Compaixão E autoestima Para muitos de vocês Essa pessoa Pode ver você Como o amigo Do grupo de amigos Que levanta A autoestima Dos outros Aquela pessoa Que impede Que as pessoas Se coloquem Em um lugar De vitimismo Aquele amigo Que coloca O outro Para o alto Sabe? Aumenta A autoestima Da outra pessoa A energia Leva a energia Dos outros E se fosse ao contrário Se a pessoa Achasse Que você é o beggar O chorão A chorona E a carta Ia estar de cabeça Para baixo Aqui também Tem um senso Muito forte De independência Essa pessoa Pode achar Que você é aquela pessoa Que tem pavor Em depender Dos outros E obviamente Essa pessoa Aqui pode achar Que você É muito bom Dando conselhos Que nem esse doutor Sabe quando você Vai no médico E você conversa Com o médico Ele fala Faz isso E aquilo Que você vai se sentir Melhor Tem isso aqui Mas não porque você Seja formado Em medicina E sim porque Você tem sempre Uma palavra de conforto Para dar às pessoas Última carta O que ele O que ela acha Do pessoal Da opção número 1 Essa pessoa Acha que você Precisa soltar o controle Porque saiu a carta Do let go Of control Issues Solte o controle Permita que essa situação Se desenvolva naturalmente Pode ser que essa pessoa Ache que você Está sempre querendo saber O desfecho das coisas Que você está sempre Desconfiado Desconfiada E você não se solta Por completo Você não Deixa acontecer naturalmente E essa pessoa aqui Ela acha que você Deveria soltar o controle Olha gente Eu não sei se isso vai continuar Durante as outras leituras Mas geralmente Quando eu estou lendo Os elementos externos Significam alguma coisa Para alguns de vocês Pode ser que nessa situação Existe uma pessoa Rondando a situação De vocês Tentando atrapalhar Assim como Tentaram me atrapalhar A tiragem inteira Assim como Não sei se vocês estão Conseguindo perceber Porque eu com certeza Vou cortar aí Os ruídos externos Mas tem uma pessoa Me provocando Batendo na parede Jogando coisa no chão Enfim Isso tem a ver Com a minha moradia Com o meu problema Aqui com outras pessoas Que moram ao meu entorno Só que Como isso está muito presente Nessa tiragem Não sei se vai Continuar isso No 2 e no 3 Eu deveria dizer Ainda mais porque a gente Tem essa carta da raposa Que pode ser que Algum elemento a mais Esteja colocando Empecilhos Bloqueios Tentando atrapalhar A situação que você Tenha com essa pessoa Pode ser Amigos Pode ser família Pode ser Uma pessoa Que tenha o mesmo Interesse nessa pessoa Ou alguém que tem Interesse em você Aqui tem um elemento a mais Tentando trazer Algum tipo de Vamos colocar desconforto Porque eu estou Puta e desconfortável Nessa tiragem Não por conta Do que eu estou lendo Porque essa pessoa Aqui é uma pessoa Que ela te dá Muito respeito Ela te coloca Num pedestal Como se você fosse Perfeita Um cristalzinho Como se você fosse Perfeita ou perfeita Mas aqui tem uma sensação De atrapalho De empecilho E não é um empecilho Só pelo fato De você gostar De controlar Muitas coisas Ou de você ser Muito desconfiado Ou desconfiada É um empecilho Que vem de fora Tá? Então não posso Deixar de dizer Que para alguns De vocês Pode ter um atrapalho Que vem do externo Ok? Mas é isso Eu vou terminar aqui Com essa carta do Solte os problemas Com o controle Porque essa pessoa Pode achar sim Que você tem tendência A querer controlar tudo Justamente por medo Dos resultados Então solta isso Se você se permitir Se você quiser Você vai conseguir viver Isso que você tem Para viver com essa pessoa Com muito mais fluidez De uma forma Muito mais natural E muito mais gostosa Obviamente A carta do aquário Está me chamando a atenção Eu vou fechar com ela O aquário Quando a gente fala Aqui não só do signo Mas do arquétipo Aquariano É algo diferente Tanto que vocês Já estão cansados De ouvir Eu falando da música Super estrela Alienígena Da Beyoncé Pela zilionésima Vez Então aqui a gente Pode ter uma pessoa Que ela enxerga Que tudo em você Seja diferente Do que ela está habituada Tá? A sua beleza Sua forma de se comunicar A sua forma de se comportar Tudo para essa pessoa Em você Pode ser diferente Até porque Para alguns de vocês Pode ser que Você seja Você não esteja Na zona de conforto Dessa pessoa Vou dar um exemplo Essa pessoa tem um tipo X Você não faz parte Desse tipo X E ainda assim Essa pessoa se sente Extremamente encantada Encantada Atraída Atraída por você E a pessoa não entende Já que você não faz parte Do grupo X Que ela se sente Ou ele se sente Atraída Tá? Aqui tem algo Como você ser Muito diferente Das pessoas Que essa pessoa Tem o costume Em se apaixonar Tá bom? É isso Eu vou parar por aqui Eu espero que tenha Feito sentido para vocês Que vocês tenham gostado Da tiragem Me perdoem Pelos barulhos externos Eu infelizmente Não tenho como Enfiar a cabeça Dessa mulher no vaso Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Muito obrigada Por me acompanhar Até aqui Um beijo E até a próxima Oi pessoal Que escolheu a opção Número 2 Que é a opção azul Se eu não me engano Do chakra laríngeo Da garganta Tudo bom com vocês? Ai Vamos para a tiragem? Vamos descobrir O que ele O que ela acha De você O que essa pessoa Acha de você Mostra para mim Mostra para mim Baralho O que essa pessoa Acha do pessoal Que escolheu A opção número 2 Que é a carta azul Do chakra laríngeo Claro né Chakra da garganta A gente tem Comunicação Obviamente Essa pessoa Pode gostar Muito do timbre Da sua voz Muito da forma Como você fala Do seu sotaque Como você se comunica Tá? Aqui tem Algo com o chakra Da garganta Em específico Então aqui tem Algo com a sua Comunicação A forma Como você fala Deixa eu tirar Mais carta Gente O que essa pessoa Acha de você? O que essa pessoa Acha do pessoal Da opção número 2 Ai que fofo Bom, essa pessoa pode te achar Extremamente bonito Sensual Tá? A pessoa acha que você tem Sabedoria nas suas palavras Que você sabe quando falar Quando calar O que dizer O que não dizer Como dizer Como não dizer Aqui tem muito forte Um senso de amizade Então a pessoa pode achar Que você é um amigo fiel Aquele amigo Aquela amiga Que quando faz É uma amizade É uma amizade Que perdura Que dura por anos Mas aqui tá muito forte Uma pessoa que ela Aprecia A forma como a sua mente Pensa Ela pode até te achar Inteligente Até demais Ela aprecia A sua mente E pra muitos de vocês Aprecia o seu corpo E a sua personalidade Porque a gente tem A rainha de paus Muito forte isso aqui Tá? Uma pessoa que se sente Extremamente encantada Encantada pela sua personalidade E aqui principalmente Pela forma como você Trata as pessoas Essa pessoa pode achar Que você é muito popular Tá? Que você Se não popular Você é uma pessoa Que chama muita atenção Porque a gente tem O jardim com a rainha de paus A rainha de paus É aquela pessoa Que onde ela passa Ela torce o pescoço O pessoal Vira Torce o pescoço Pra ver ela passar Ainda mais Com o jardim É uma carta Que fala muito Sobre popularidade Uma pessoa Que ela pode ser Muito querida Muito bem vista Essa pessoa Pode achar Que você tem Facilidade Em fazer amigos Na verdade Em conquistar O coração Das pessoas E eu não tô falando De forma romântica Tô falando De as pessoas Gostarem de você De graça Sabe? De você Por quem você é Interessante, né? Essa pessoa pode achar Que você é uma pessoa Que não curte confusão Você não curte briga Desavença Competição Confusão principalmente Vamos colocar briga aqui Você é uma pessoa Da paz Do amor Da tranquilidade É o que a pessoa acha Eu não tô falando Que você seja de fato Mas a pessoa pode Ter tendência A achar aqui Que você foge De briga De confusão Gente, aqui tem Muito forte Sabe quando você Tem um irmão mais novo E você vela Por esse irmão mais novo Você cuida dele Com todo o coração Com todo o carinho Tem muito forte Isso aqui Muito forte É essa? Eu nem sei Qual que é a ordem Das cartas Mas E que ele O que ela acha Do pessoal Da opção Número 2 Que é o chakra Laríngeo, né? Vou repetir Isso que tá muito forte Aqui Tem sabedoria Nas palavras De uma pessoa Que ela sabe Exatamente O que ela deveria dizer Como ela deveria dizer Uma pessoa Que ela tem muito cuidado Com as palavras Se eu não tô Dizendo, né? Se eu não tô Se não é sobre isso Se você é uma pessoa Desbocada Que nem eu Aqui tem algo Com o seu tom de voz A forma como você Se comporta E principalmente A forma como você Fala com as pessoas Pode ser o seu tom de voz O seu sotaque Pra alguns de vocês Que cantam Aqui Essa pessoa Acha a sua voz divina Sendo você homem Ou sendo você mulher A sua voz Atrai muito Essa pessoa Aqui tem aquilo Do Sabe quando a pessoa É legal E aí Pra dar um plus A pessoa Ainda por cima É muito bonita Eu tô sentindo isso Nessa opção Essa pessoa Te acha muito bacana E junto disso Ela te acha muito bonito Muito bonito A sua personalidade Vale tanto quanto O seu coração Aqui pode ser Que essa pessoa Ela ache Que você é digno Ou digna De todos os elogios Possíveis, né? Porque essa mulher Essa rainha de paus Ela tá segurando Ela tá segurando Um buquê De flores Surpresa A pessoa A pessoa acha Que você é uma caixinha De surpresa Ela pode achar Que tem muito mais De você Que ela não conhece As raízes A profundeza Da árvore A árvore Não é só os frutos Não é só o tronco O caule dela Ela também É a raiz E essa pessoa Acha aqui Que você é uma caixinha De surpresa Que você sabe Sobre muitas coisas Muitos assuntos Que você é muito inteligente Que você não é só Um rostinho bonito Você além de ser Muito bonita Muito bonita Você é muito inteligente Você é muito prestativo Você é uma pessoa generosa Uma pessoa bondosa Eu ouvi grata surpresa Como se a pessoa Achasse que você É o pacote completo Gente A pessoa te vê Como alguém Muito bonito Muito carismático Extremamente atraente E muito inteligente Ainda tem um bom coração Tá repetindo isso Na minha cabeça É a aparência Só um plus A pessoa pode ter tendência A achar Que quando você Quando há um destempero Quando você se destempera Aí Quando você Você sai do sério Você cai da sua graça Quando você fica puto Fica puta É como se fosse Um dragão Muito difícil de parar Não dragão Porque você fica feia Ou feia Mas porque O dragão Ele sai botando fogo Em tudo Ele extermina Tudo que está na frente dele Com o fogo Que sai da boca dele Pode ter isso aqui Aqui tem algo Muito forte Com alguém Que é defensor Defensora dos fracos E oprimidos E principalmente Alguém que defende Quem ama Porque eu estou vendo Muita imagem De um irmão Defendendo um outro irmão Essa pessoa pode gostar Muito da forma Como você cuida E se comunica Com seus amigos E família A forma como Ela percebe Que você trata Seus familiares E pessoas próximas Pets também Se você tem pets A pessoa acha linda A forma como você cuida Como você fala Com os seus pets Tem alguma coisa Com o dia de ramos Agora O que é Eu não sei Quando é o dia de ramos Eu sei muito menos Romance Essa pessoa aqui Assim como na opção Número 1 Essa pessoa aqui Também tem A impressão De que você é uma pessoa Muito romântica Tá vendo esse casal Junto, abraçado Pode ser que essa pessoa Tenha essa vontade De ficar agarrado Agarrado em você Tá? Aquilo de não te soltar Sabe quando Se você é uma Olha só Vamos lá Se você é uma pessoa Que tem tendência A proteger as pessoas Essa pessoa Que você trouxe pra mesa Ela pode ter tendência A querer ser A sua protetora O seu protetor Gente, essa pessoa Também te coloca No pedestal, hein Mas muito mais Do que na opção Número 1 Porque aqui Eu tô vendo Uma coisa mais imaculada Como se você fosse Não sei Uma rainha Uma santa Um rei Um santo Um anjo Aqui eu tô vendo Que essa pessoa Acha que você Não tolera Quando fazem mal Pessoas que você ama Quando falam mal De pessoas que você ama Você não engaja Ou quando fazem mal A essas pessoas Você pode A pessoa acha Que você tem tendência A buscar justiça Por essas pessoas A escolha Gente, essa pessoa Acha que quem escolhe É você Nunca é alguém Que fique em dúvida Entre você E mais uma pessoa É sempre você Que tá em dúvida Entre várias opções Tem o set de copas Ali também, né Interessante A escolha Aqui também tem Algo com a pessoa Nunca saber O que você vai fazer Qual é o seu próximo passo É como se você fosse Uma caixinha de surpresa Como eu já repeti Várias vezes Você não é uma pessoa Previsível Essa pessoa Não te acha Nada previsível É como se as vezes Ela achasse Que você fosse Ir por um caminho E você fosse Pelo outro Totalmente oposto Talvez ela goste Disso, né Da imprevis 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 É imprevisível Lidar com você E ela gosta disso Tá, galera Não vou me exigir Muito do meu português, não Alegria Essa pessoa pode achar Uma pessoa muito alegre, né Aquela pessoa que traz Alegria para os ambientes Onde você frequenta Pode ser com o seu bom humor Pode ser só com a sua energia Para outros Essa pessoa gosta muito Da forma como você Trata a criança Tá, se você tem Alguma criança próxima Ou se ela te viu Brincando com uma criança Cuidando de uma criança A pessoa ficou encantada Ficou tipo Ai meu Deus Acho que quero ter um filho Com o pessoal Da opção número 2 Tá cantando muito forte A música Tihiro Da Billie Eilish Na minha cabeça Bom, ela não tocou Na opção número 1, né Então pra alguns de vocês Eu vou falar aqui Essa música Que vocês vão lá Procurar o significado Mother O meu pai Quando eu falei Esse mother Nossa, a luz até acendeu Quando eu falei Esse mother Me veio a gíria gay Que o pessoal fala Nossa, ela é muito mãe De todas Ela é muito Não sei explicar direito O que significa A gíria mother Em linguagem gay Mas o ponto é que Eles usam Esse termo Pra falar que Sabe quando Ai meu Deus Vou dar um exemplo A Madonna Eles chamam a Madonna De mother Não que a Madonna Seja a mãe deles Mas é porque A Madonna Ela é um exemplo A ser seguido Correto? Ela é Eu acho que Vamos colocar que ela é Uma das maiores Divas pop Até porque Ela já tá aí Há muito tempo Mas Ela é o Supra sumo Ela é o exemplo Ela é Quando você vai Comparar alguém E é algo bom Você compara com a Madonna Porque ela é a melhor Então a gente tem aqui Alguém que te vê Dessa forma Como se você fosse O supra sumo Como se você fosse Ai meu Deus É difícil Eu traduzir uma gíria Principalmente uma gíria De um grupo Que eu não faço parte Você aí Meu amor Que sabe traduzir A gíria Mother Pro pessoal que tá Ouvindo a opção Número 2 Deixa aqui embaixo Por favor Porque eu tô ficando Confusa Mas Mother É tipo aquela pessoa Que é o exemplo De tudo Ela é O início Porque né Quando alguém é mãe Você é filho Dessa pessoa Porque você pegou A genética Dessa pessoa Você é assim Porque essa pessoa Te ensinou a ser assim Você tem esse corpo Você tem esse DNA Porque você foi montada Dessa forma Correto? Mais uma Perdão aí Deve ter tremido Mas eu também Coisei que nem minha cara A gente tem Mãe, atleta e anjo O anjo caiu pra cima Tá gente? Eu que peguei ele errado Ah, não vou ficar mexendo nisso Não, senão vou ficar Tirar a gente inteira Tentando consertar E desconcertando A gente tem mãe Alguém que nutre É paciente Doa amor incondicional E tem felicidade Em trazer coisas Ou pessoas à vida A gente tem atleta Dedicação a transcender Limites físicos E desenvolvimento pessoal E força de poder Força de vontade E força de espírito Pode ser que Pra alguns de vocês aqui É... Se vocês são atletas Essa pessoa admira muito isso, né? Até porque pra ser atleta Você tem que ter foco Você tem que ter vontade Né? Porque na primeira dor No primeiro problema Se você não é um atleta dedicado Você, né? Foge do esporte Ou do... Como é que se fala? Do exercício que você tá fazendo Então essa pessoa pode ver em você Muita força de vontade Tá? Pra alguns pode ser uma força física Ela pode achar o seu corpo atlético Pode Mas é que tá muito forte É uma pessoa muito dedicada Com muita força de vontade, né? Um espírito É... Resiliente Tá? E a gente tem um anjo Ajudando pessoas que precisam Sem expectativa nenhuma De retorno Essa pessoa pode te achar Muito caridosa, né? Muito caridosa Aquela pessoa que ajuda É... Sem esperar nada Ajuda só por ser bom Só por ser boa Tá? Sendo... Se você é mãe Ou pai Essa pessoa tem tendência A ver você como uma ótima mãe Um ótimo pai Se você não tem filhos É como se essa pessoa Visse que Se ela tem vontade De ter filhos É como se você fosse A pessoa perfeita Pra gerar uma criança Pra cuidar de uma criança Que nem sempre a gente gera, né? Às vezes a gente adota Enfim Pra cuidar de uma criança Junto com ele Ou com ela Que tem muito forte Maternidade Eu não tô sabendo Colocar direito Sabe por que eu tô falando Tanto de maternidade? É que tem algo muito forte Com proteção Essa pessoa pode ver você Como uma pessoa Que protege muito Quem você ama Você tem muito cuidado Muito carinho Com quem você ama E essa pessoa Admira muito isso Pra alguns de vocês Essa pessoa pode achar Que as pessoas Têm tendência A terem inveja de você Na verdade Essa pessoa percebe Que existem pessoas Que não ficam felizes Com a sua presença Com a sua existência Que às vezes Não é nem Você tá presente em um lugar Às vezes é só o fato De você Não sei Ser muito querido Querida Ajudar alguém Tem gente que tem inveja Até de ajudar O outro também pode ajudar Por que não ajuda? Olha só Para alguns de vocês Essa pessoa gosta muito Do seu abraço Se vocês já se abraçaram Aqui tem algo Com o seu abraço Ser muito reconfortante E gostoso Até algo Que remeta a calor Um abraço quente Tô vendo que tem algo Com sorriso Também Tá A pessoa pode achar O seu sorriso bonito Ai Bianca Meus dentes São tortos Mas essa pessoa Ai gente Quando a pessoa Tá apaixonada Não tem isso Do seu dente ser torto Pra cima Pra baixo Pra um lado Pro outro A pessoa tá apaixonada Por você Por tudo que você é Eu pelo menos Quando estou apaixonada Eu só vou perceber Que tem coisa Que não é Muito esteticamente Apetitosa Na outra pessoa Quando eu já desapaixonei Porque enquanto Eu estou apaixonada A pessoa pra mim É perfeita Não estou falando Que você Tá caindo aos pedaços Mas é que Às vezes A gente tem mania De não aceitar O que as outras pessoas Vem de bom na gente Infelizmente Isso acontece Com frequência Alguém fala Que você é bonito Que você é bonita E você tem Dificuldade De aceitar O que a pessoa Tá dizendo Essa pessoa Pode te achar Rápido Ou rápida Tá Última carta O que que ele O que que ela Acha do pessoal Da opção número 3 Que é a carta Do chakra Da garganta Laringe Azul Gente Se essa Não for opção Número 2 Vocês me perdoem Free yourself Free yourself É tempo De Perdão Gente É tempo De Pegar de volta O controle Da sua vida Interessante A gente tem Codependência Essa pessoa Essa pessoa Pode achar Que você É codependente De certa forma Tá A um ex Relacionamento A algum familiar A algum amigo Essa pessoa Pode enxergar Que é necessário Que você se liberte De algumas amarras Agora que eu reparei Crenças limitantes Assim como eu tava falando Do negócio Da beleza Né Enfim Eu vou parar Por aqui Não sei se vocês perceberam Eu tô ficando Muito avoada Essa pessoa Pode achar Que quando vocês Conversam Sua mente Devaga Vai longe Não porque Você não se interesse Pelas coisas Mas porque A sua mente Pode trabalhar Tanto Que as vezes Você só vai Pra um outro lugar Você só se desconecta É tempo de se libertar E pegar de volta O controle da sua vida Interessante Pra alguns de vocês Pode ser até Que você ajude Essa pessoa A reganhar O controle da vida dela Por algum motivo Essa pessoa Olha pra você E ela se sente Mais empoderada Com mais vontade De ter domínio Sobre si Mas aqui tá muito forte Alguém que acha Que você é muito precioso Muito preciosa Pra estar sendo abatida De certa forma Por coisas que te controlam É como se A pessoa te enxergasse Como alguém Que veio pra essa terra Não pra ser controlado E sim pra controlar Sabe por quê? Porque eu tô Lembrando daquela série Do dragão House of Dragon É Com essa Rainha de pausa aqui É uma mulher Com um dragão As pessoas Naquela série Que tem dragões Elas são muito poderosas Porque né Um dragão Pode queimar Um povo inteiro Botar um Uma Um país Abaixo No fogo Aqui essa pessoa Pode achar Pra alguns de vocês Que vocês podem estar Desconectados Do poder pessoal De vocês Que vocês têm Muito mais poder Do que vocês estão usando Ou que vocês estão Sabendo que tem Sabe? É aquilo de Ó Minha filha Você é muito mais poderosa Do que você tá achando Que você é Ou você é muito mais poderoso Do que você tá achando Que você é Entende? Você é muito mais importante Do que a importância Que você tá se dando Tá na hora De você se libertar Aí Dessa forma de pensar Que te controla De pessoas Que te diminuem Pra alguns de vocês Com essa carta Aqui da arte Pode ser Que vocês tenham Pessoas Ao redor De vocês Que se fazem De amigos Ou amigas Mas é aquilo Você é meu amigo Você é minha amiga Mas eu não quero Te ver melhor Que eu E essa pessoa Por ver De um outro ângulo Ela pode ter a tendência A achar Que você ficaria Muito melhor Sem certas pessoas Por perto Pra muitos de vocês A forma como você escreve É muito bonita Muito educada Poesia Poética Aqui tem algo Muito forte Com a comunicação Gente Pode não ser escrita Pode ser a fala Pura arte Pra vocês aí Que tem Talento Com instrumento Com escrita Com pintura Essa pessoa Acha isso lindo Tá bom? Enfim Eu vou parar por aqui Com essa carta Do Free Yourself Que tá me mostrando O unicórnio Tô pedindo Por favor Por obsequio Que você dê a opção Número 2 Se recorde Desse unicórnio Nessa carta Tá? Você lembre Que você é sagrado Não só sagrado Mas você é Precioso Preciosa Você é único Não existem muitos de vocês Rodando por aí Porque é assim que essa pessoa Te enxerga Ela te enxerga Como alguém muito raro E talvez Pra alguns de vocês Esteja na hora de vocês Acharem isso de vocês Porque aqui pode ter gente Até que acha isso Mas que acha da boca pra fora Não do coração pra dentro É momento de você achar Do coração pra dentro De verdade De você reganhar o seu poder Que é Na verdade Já é bem grande Tá bom? É isso Essa é a opção Número 2 Eu espero que tenha Feito sentido pra vocês Que vocês tenham gostado Da leitura Muito obrigada Por me acompanhar Até aqui Um beijo E até a próxima Oi pessoal Que escolheu a opção Número 3 Que é o chakra do Terceiro olho Tudo bom com vocês? A cor roxa, né? Vamos pra tiragem? Vamos descobrir O que que ele O que que ela Acha de você? Vamos que vamos Mostra pra mim Baralho O que que essa pessoa Acha Do pessoal Da opção Número 3 Que é o chakra Do terceiro olho Essa pessoa Acha do pessoal Da opção Número 3 Que é o chakra Do terceiro olho Mostra pra mim Difícil fazer você Responder mensagem Ou conversar Com essa pessoa Que tem dificuldade De comunicação Pode ser que você Demore muito Pra responder Ou que você Não responda Ou que essa pessoa Não consiga Se comunicar com você Ou que você Não consiga Falar com ele Com ela Aqui essa pessoa Pra alguns de vocês Pode te achar Muito ocupado Muito ocupada Pode ser que seja Difícil te encontrar Difícil te ver Difícil, né Manter um ritmo De conversa contigo Aqui também tem medo, gente Porque a gente tem O urso com os ratos Pode ser que a pessoa Julgue, né Que você tenha medo dela Ou que você tenha medo De se envolver Romanticamente Medo de viver Algum tipo de aventura Ou meu pai Houve medo De sentir prazer O que essa pessoa Acha de você Essa pessoa Acha que você Tem um autocontrole Absurdo Essa pessoa Acha que você tem Um autocontrole Muito grande Muito grande Uma paciência Muito grande E um autocontrole Sobre impulsos Também muito grande Sabe aquela pessoa Que ela, né Ela dá em cima De você E aí você Tá quase caindo Só que você Não cai Tem isso aqui Aqui também tem algo Com essa mulher Segurando o leão De dificuldade Em domar A pessoa pode achar Que você é Alguém difícil De domar Alguém difícil De dobrar Que delícia Essa pessoa A pessoa te acha Uma aventureira Como se você Estivesse sempre Em busca De coisas novas E Aqui tem algo Com alguém Que é muito Pra frentex Quando eu falo Pra frentex Nessa opção aqui É algo relacionado A alguém Que tá sempre Olhando pra frente O passado Já passou Já ficou pra trás Agora foca No futuro É Não tô vendo Isso nas cartas Mas eu tô ouvindo A palavra charme Essa pessoa pode Te achar muito charmoso Muito charmosa Pra alguns de vocês Tem algo com o cabelo De vocês Porque a gente tem o leão E eu tô focando Exatamente na juba Né E a juba É o que mais chama A atenção no leão Sem a juba O leão não é nada Então essa pessoa Pode achar O seu cabelo Muito bonito Essa pessoa Acha que você É uma pessoa Que passa Proteção e segurança Tá Uma pessoa Muito abundante É E muito protetora Aqui pode ter Até um leve Problema com Possessividade Pode ser isso Né A pessoa Acha que você Queira domar o leão Ou que você É muito difícil De domar Ou que você Goste De desafio Alguém que gosta De domar Algo que é impossível Ser domado Como um leão Como um urso Aquela pessoa Que ela Ela chega e fala Não eu consigo Eu dou conta Eu vou domar Essa pessoa Eu vou acalmar Esse leão Pra você que cozinha Essa pessoa já comeu Sua comida A pessoa achou Delicioso Tá Pra alguns De vocês Essa pessoa Já foi Já foi A sua casa Que tem Aquilo De bom Anfitrião Tá Aquela pessoa Que ela Sente que ficou À vontade No seu espaço Com você Ou perto De você Não precisa Nem ser Sua casa Mas aqui Tem algo Com recepcionar Com recepcionar Muito bem Uma pessoa De braços Abertos Ser muito Generoso Muito educado Muito educada Olha pra muitas De vocês Essa pessoa Pode prejugar Você como Aquela pessoa Fiel Mas é uma Pessoa fiel Que cobra Muita lealdade E é É muito Possessiva Não tô falando Possessiva A mulher Mas Alguém Que é Uma pessoa Possessiva Eu tô ouvindo Guarda seus Pensamentos Pra você Como se O que a pessoa Realmente Quisesse saber Sobre você Você guardasse Pra você Essa pessoa Pode te achar Muito Sábia Que a gente Tem o eremita Aqui E ali A gente Tem a coruja Né Aqui Tem algo Muito Forte Como Proteger Proteção Aqui Tem que nem No número Dois Alguém Que evita Desgaste Evita Desentendimento Aqui Tem algo Relacionado A iniciativa Essa pessoa Pode achar Que você É uma pessoa De iniciativa Que você Gosta De tomar A frente De ter O poder De ter A liderança Não é esse Não Essa pessoa Pode achar Que você Vive cansado Vive cansada Sabe por quê? Porque eu tô vendo Uma pessoa Com o olhinho Fechado Sabe? Sabe quando você Tá Sonolento Pra outros Pode ser Preguiça Porque a gente Tem o urso Que ele berna Nele Dorme Bastante E o rei O rei De ouros Que não é um rei Muito De se movimentar Ele é mais Aquele rei De delegar Sentado Então a pessoa Pode achar Que você Precisa Se movimentar Mais Ou pode achar Que você é Meio Preguiçosinho Preguiçosinha Ou que você Dorme Bastante Aqui tem algo Relacionado A juntar Coisas Quando eu falo Juntar Coisas Não são Só itens Materiais Mas Sabe quando Um animal Ele faz um estoque Pra passar o inverno Tem esse estoque Aqui de alguma forma Seja um estoque Porque você tem Umas gordurinhas E aí você tem Um estoque De gostosura No seu corpo Hoje a gente Tá falando Estoque de reservas Né? Estoque material Essa pessoa Pode achar Que você é Uma pessoa Precavida E aqui tem algo Com alguém Que consegue Amansar A mais Feroz Das criaturas Eu tô Vendo Uma pessoa Que consegue Acalmar Um chefe Irado Acalmar Uma pessoa Que ninguém Consegue acalmar Ó, fortuna Essa pessoa Pode achar Que você também É muito apegado Muito apegada A bens materiais Ou que você Guarda muitas coisas Né? Você estoca Muita coisa Você é Precavido Precavida Financeiramente Aquela pessoa Que não gasta Além Pra ter Num momento De emergência Como é que se fala Uma pessoa Que ela é assim Ela é Lúcida Financeiramente Né? Uma pessoa Financeiramente Estratégica Enfim Eu vi o nome Helena Lealdade Não falei De lealdade? Se a pessoa Vê vocês Como uma pessoa Fiel Um amigo Fiel Um parceiro Fiel Enfim Pra muitas De vocês Essa pessoa Pode pré-julgar Que você Seja uma pessoa Com uma alma Antiga Que a gente Tem A carta Da senhora Da velha Senhora Velha Senhora É foda Né? Que aí É a redundância Mulher Mais velha Então Aqui a gente Tem maturidade E por mais Que você Não seja Uma pessoa Com uma idade Tão avançada A gente Tem alguém Que independente Da idade Tem muita Maturidade E além Além da maturidade A gente pode ter Uma pessoa Que mesmo sendo Mais nova Ou mesmo sendo Mais velha Tem costumes De pessoas Mais idosas Né? Pode ser um vocabulário Pode ser Uma mania Sabe? Uma coisa Que pessoas Antigas Né? Pessoas Mais velhas Com 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 Costumam Fazer A gente Que tá muito Forte Uma pessoa Precavida Essa pessoa Te acha Extremamente Precavida Te acha Muito maduro Muito sábio Muito sábia E a lealdade Aqui é como Se fosse Um dos Carro-chefes Da sua Personalidade Aqui Tão me Dizendo Que você Essa pessoa Acha Que você Consegue Dobrar Com a sua Comunicação Uma pessoa Muito difícil De lidar Apenas Com as Palavras Sem fazer Muito esforço Gente, Essa pessoa Acha Que você Esconde Dinheiro Ela acha Que você Esconde Fortuna Riquezas Enfim Pode ser Que essa pessoa Acha Que você Tem mais Condição Do que Você Realmente Tenha Ela acha Que você Mostra Que você Que você É Outra Você Não Mostra Que tem Tanto Assim Quanto Você Realmente Tem É Verdade É Mentira Só Você Tem como Saber Porque Isso É Uma Visão Da Pessoa Isso Não é Uma Verdade É Como 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 a Pessoa Te Enxerga Aqui tem Algo Com Alguém Que tem Facilidade Em Consertar As Coisas Seja Consertar Uma Situação Seja Não sei Consertar Um Móvel Consertar Um Aparelho Aqui Também Tá Me Falando Sobre Esforço Tá Pra Muitas Pessoas Essa Pessoa Acha Que Você É Uma Pessoa Muito Esforçada Que Você Se Coloca Até A Exaustão Pra Conseguir O Que Você Quer Aqui Tem Forte Paciência Se Eu Não Disse Aqui Tem Muito Forte Essa Pessoa Te Achando Alguém Muito Paciente Pode Ser Que Despacharem Rápido Vou dar um Exemplo Vai um Cliente Na sua Empresa Que É Um Cliente Problema Aí Você Tem A Capacidade De Ter Muita Calma Muita Gentileza E Muita Educação Com Esse Cliente Que Ninguém Quer Pegar Adorei Esse Jogo Gente Essa Pessoa Vê Vocês De Uma Luz Linda Guia Vocês Têm Bons Conselhos Oh Meu Deus Essa Pessoa Pode Achar Que Você É Sincero Sincero É Uma Pessoa Verdadeira E Aqui Vocês Podem Chamar Bastante Atenção Também Porque A Carta Da Força Que Me Remete A Leão E A Carta Da Inveja Pode Ser Que Se Chamem Muita Atenção E Às Vezes Nem Por Conta Da Sua Aparência Ou Pelas Coisas Que Você Tem Às Vezes É Pela Sua Sabedoria Pela Forma Como Você Se Porta Sabe Pelo Respeito Que Você Se Dá Temos O Guia Então Aqui A Gente Tem Uma Pessoa Que Ela Sabe Como Auxiliar E Aconselhar Outras Pessoas Ela Pode Até Achar Que Você Tem Boas Dicas Financeiras Para As Pessoas Aí A Nath Finanças Mas Independente De Ser Algo Financeiro Ou Não Essa Pessoa Pode Julgar Que Pela Sabedoria Que Você Tem Você É Um Ótimo Conselheiro Uma Ótima Conselheira Aqui Tem Algo Conter Paciência Com Pessoas Que A Sociedade Prefere Ignorar Porque Tem Esse Menino Dando A Mão Para Esse Senhor Que Ele É Cego Né Esse Menino Ajudando Um Senhor Que As Pessoas Iriam Preferir Ignorar Como se Você Tivesse Muita Paciência Muito Carinho Com Os Animais Com As Crianças Com As Pessoas Mais Velhas Ai Bianca Não Gosta De Criança Mas Você Pode Gostar De Pessoas Mais Velhas Tem Muita Paciência Com Idoso Nem Todo Mundo Tem Paciência Com Idoso Ou Tem Muita Paciência Com Animais Nem Todo Mundo Infelizmente O ser humano É esquisito Nem Todo Mundo Gosta De Bicho E Aqui Essa Pessoa Acha Que A Lealdade É Algo Fundamental Para Você Você Não Se Envolve Com Pessoas Que Você Acha Que Não Seriam Leais Fieis A Você Como Se Fosse Um Pré Requisito Básico Para Estar Perto De Você Ser Uma Pessoa Leal Uma Pessoa Fiel Porque Você É Uma Pessoa Leal Você É Uma Pessoa Fiel Essa Pessoa Te Acha Extremamente Sincera Aqui Eu não estou Vendo Uma Sinceridade Que Machuca O Outro É Só Uma Pessoa Que É Verdadeira Ela Não Precisa Fingir Nem Mentir Ela Só É Não Vou Nem Falar Direta Porque Quando A gente Fala Direta Acaba Assumindo Que A Pessoa Seja Meio Cortante Com As Palavras Vamos Colocar O que Está Escrito Na Carta Sinceridade Aqui Vocês São Pessoas Sinceras Sendo Você Homem Ou Você Mulher Essa Pessoa Te Vê Como Uma Pessoa Muito Protetora Muito Forte Para Alguns De Vocês Aqui Fisicamente Também Uma Pessoa Considerada Forte Porque A gente Tem Animais De Força A gente Tem Cavalo A gente Tem Leão A gente Tem Urso E Para Outros Se Você Não É Homem Não Tem Nada A ver Com Onde Ela É Eterna Ela É Doce Eu Tô Falando Isso Olhando Para Essa Carta Aqui Essa Mulher Me Remete A Uma Mulher Que É Gentil É Delicada É Sensível É Difícil Equilibrar Essas Coisas Né É Difícil Equilibrar A Força Com A Delicadeza Essa Pessoa Vê Que Você Consegue Equilibrar As Duas Coisas Com Muita Maestria Com Muita Facilidade Que Bonita Tem Algo Relacionado A Vigor Aqui Tá Essa Pessoa Acha Que Você É Muito Para Frente Você Está Sempre Pensando No Futuro Você Está Sempre Voltado Voltada Para O Futuro O Que Passou Passou O Que Foi Foi O Importante É O Que Está Para Vir O Que Está Para Acontecer Para Muitos De Vocês Essa Pessoa Gosta Da Forma Como Vocês Se Vestem E Se Vocês São Curvilíneos Homens Ou Mulheres As Pessoas Gostam Do Formato Do Corpo De Vocês Tá Aquele Corpo Que Ele Tem Onda Porque Aqui Está Me Remetendo Muito A Isso Um Corpo Com Onda Um Corpo Com Curva E O Corpo Com Curva Não É Só Corpo Da Beyoncé Não Se Você Tem Uma Gordurinha Aí Tem Curva No Seu Corpo Concorda O Que Que Ele O Que Que Ela Acha Do Pessoal Da Opção Número 3 Aqui Tem Algo Com Saber Das Coisas Essa Pessoa Não Entende Como Você Sabe Das Coisas Como Assim Saber Das Coisas Você Sente Tem Coisas Que Você Não Precisa Perguntar Para Saber E Isso Pode Assustar Essa Pessoa Isso Não É Para Todos Que Eu Falei Tá Absurdos Adaptabilidade De lidar De lidar Uma Pessoa Que Tem Bom Humor Aquela Pessoa Que Faz Você Dar Uma Risada Que Faz Você Enxergar A vida Mesmo Que Por Dois Minutos De Uma Forma Diferente Dar Uma Gargalhada Temos Liberator Libertando Você Mesmo E A Outras Pessoas De Um Modo Antigo De Crenças Antigas Na Verdade Liberando Padrões Negativos De Comportamento Aqui Tem Algo Com Seu Pioneiro Porque O Liberator Sabe Moisés Moisés É tipo Um Liberator Moisés Teve Que Dar A Caratapa E Abrir Uma Vermelha O Povo Vinha Atrás O Povo Não Tava Levando Fé Nele O Povo Não Tava Acreditando É Isso Que Eu Estou Vendo Com Essa Carta Moisés Como Se Vocês Fossem Os Pioneiros Vocês São As Pessoas Que Tentam E As Pessoas Pensam Caramba O Pessoal Da Opção Número 2 Tentou E Conseguiu As Pessoas Vem Como Exemplo Entende Eu Vou Tentar Porque Essa Pessoa Tentou E Ela Conseguiu Essa Pessoa Conseguiu Ser Melhor Ela Conseguiu Mudar Algo Tem Algo Muito Forte Com Liderança Gente Essa Pessoa Vê Vocês Numa Luz Num Arquétipo De Liderança De Força E É Uma Força Que Não É Só Física É Uma Força Espiritual Uma Força Que Existe Dentro De Cada Um A Famosa Resiliência Não É Só Resiliência Mas Sabe Aquela Pessoa Que Ela Toma Porrada Da Vida Mas Ela Não Quebra Ela Não Enverga Que nem Bombu O vento Bota Pra lá Bota Pra cá Mas A pessoa Não Desiste A pessoa Não Esmurece Tem Isso Aqui Muito Forte Estou Vendo Um Como É O Nome Desse Esporte Que A pessoa Tem A luva Vermelha Boxe Um Boxeador Alguém Que Pra Muitos De Vocês Essa Pessoa Pode Te Ver Como Um Guerreiro Uma Guerreira Um Líder Uma Líder Porque Não São Só Os Homens Que São Extremamente Fortes As Mulheres Também São Infinitamente Fortes Tanto Que Se A Gente Não Fosse Forte A Gente Não Teria A Capacidade De Botar Um Bebê No Mundo Né Gente Mas Aqui Tem Algo Também Com Você Mostrar Para As Pessoas Onde Elas Estão Errando Onde Elas Estão Falhando Onde Elas Poderiam Melhorar Onde Elas Poderiam Fazer Diferente Sabe E Por Pessoa Iluminada Benevolente Liderança Alguém Que Benefia Outras Pessoas Quando Está No Poder Né Aquela Pessoa Que Aqui Tem Algo Com Generosidade Alguém Que Sabe Compartilhar Essa Pessoa Não Te Acha Nem Um Poco Egoísta Por Exemplo Ela Acha Que Você É Uma Pessoa Que Tem Generosidade No Seu Peito Para Muitos De Vocês Essa Pessoa Pode Gostar Muito Das Suas Vestimentas Vestimentas É Muito Né Época Da Bíblia Mas A Pessoa Pode Te Achar Muito Estiloso Muito Estilosa A Forma Como Você Se Veste Está Gritando Aqui No Jogo Para Mim Se Pessoa Acha Que Você É Muito Estiloso Suas Roupas São Muito Bonitas São Bem Pensadas Ou Que Elas Combinam Muito Com Você Você Sabe Aqui Também Tem Algo Com Alguém Que É Difícil De Ser Manipulado Tá Eu Percebi Isso Com Esse Capacete Essa Pessoa Acha Que Você Tem Suas Opiniões E Você Não Se Deixa Influenciar Pelos Outros Pelo Que As Outras Pessoas Pensam Pelo Que As Outras Pessoas Querem Você Tem As Suas Opiniões A Sua Cabeça E Nada Muda Isso A Não Ser Você Mesmo Gente Tem Alguém Aqui Que É Gordinho Que É Gordinha Que Tem Uma Barriguinha Gostosa E A Pessoa Fica Achando Ai Será Que Esse Crush Essa Pessoa Do Jogo Me Acha Isso Tudo Mesmo Essa Delícia De Creme De Coco Será Mas Eu Sou Tão Gordinha Gente Eu Não Sei Se Ninguém Contou A Vocês Mas As Pessoas Gordas São Atraentes Tá Se Você É Gordinha Ou Gordinha E Você Acha Que As Pessoas Não Podem Te Achar Atraente Você Tem Que Mudar Esse Padrão De Pensamento Nocivo Né Porque Aqui Tem Uma Pessoa Que Ela Gosta Do Formato Do Seu Corpo Do Jeito Que Ele É Ai Mas Tem Celulite Ai Mas Tem Estria Ai Mas Eu Sou Muito Ai Mas Eu Já Tô Muito Ai Mas Eu Tô Muito Velho Tô Muito Velha A Pessoa Gosta De Você Do Jeito Que Você É Até Eu ouvi Aquela Música Equalize Eu Vou Equalizar Você Numa Frequência Que Só A Gente Sabe Eu Escolhi Essa Canção Pra Poder Te Gravar Enfim Se Você Tem Tatuagem Essa Pessoa Pode Ter Tendência A Achar As Suas Tatuagens Muito Como é Que Você Fala Criativas Muito Bonitas Mas Principalmente Criativas Que Ele O que Ela Acha De Você Meu De Novo Getting To Know Each Other É Uma Pessoa Que Ela Tá Doida Pra Te Conhecer De Forma Mais Profunda E Pra Muitos De Vocês Pode Ser Uma Pessoa Que Tudo Isso Que Ela Tá Achando Ainda É Pouco Porque Ela Ainda Tá No Processo De Te Conhecer Pra Pra Alguns De Vocês Vocês São Muito Formais Pra Outros De Vocês Essa Pessoa Pode Ser Uma Pessoa Muito Formal Tá No No momento No momento Em que Você Revela O Seu Eu Interior Para O Outro O Laço De Vocês Se Aprofunda Tá vendo Essa pessoa Gostaria que você Revelasse Quem Você Realmente É Você Se Despide Se Não Se Despide De Uma Forma Sexualizada E Se Despide Você Mostrar Quem Você É De Verdade De Fato Pra Ela Poder Te Conhecer Melhor E Aí Vocês Criarem Um Laço Um Vínculo Pra Vocês Que Já Estão Fazendo Isso Essa Pessoa Está Muito Feliz Por Vocês Estarem Se Conhecendo De Uma Forma Mais Profunda Tá Você Tem Irmão Mais Novo Irmã Mais Nova Nova Filho Filha Essa Pessoa Gosta Muito Da Forma Como Você Trata Essa Pessoa É Alguém Mais Novo Pode Ser Um Amigo Mais Novo Pode Ser Um Filho Pode Ser Um Irmão Uma Irmã Uma Criança Gente É Que Estreitar Laço Com Você Tá Conhecer Todas As Partes Que Você Esconde Das Pessoas Aqui Eu Não Estou Sentindo Que Você É Uma Pessoa Extremamente Misteriosa Não Estou Sentindo Que Você É Uma Pessoa Que Consegue Se Adaptar Pelo Menos O Que Essa Pessoa Acha Que Você Se Adapta A Ambiente Situações Diferentes Com Chorando Mas A Máscara Dele Mostra Que Ele Tá Rindo Se Você Tem Tendência A Fazer Isso A Se Isolar Ou A Não Mostrar Quando Você Tá Mal Essa Pessoa Gostaria De Saber Ela Gostaria De Conhecer Até A Parte Melancólica A Parte Triste Da Sua Personalidade A Parte Que Você Acha Que Não É Atraente Que Não É Bonita Que Ninguém Todas As Suas Partes Eu Tô Tendo Um Globo Terrestre Alguém Que Gostaria De Conhecer Tudo Sobre Você Sabe Aquela Pessoa Que Ela Tem O Sonho De Conhecer O Mundo Inteiro Você É O Mundo Inteiro Que Essa Pessoa Gostaria De Conhecer Todas As Partes Todos Os Becos Todas As Bielas Todas As Cidades Todos Os Países Eu Vou Terminar Por Aqui Mas Para Alguns De Vocês Pode Ser Que Essa Pessoa Se Sinta Mais Relaxada Perto De Você Tá Ela Se Sinta Até Mais Inclinada A Mais Aberta Porque Você Faz Com Que Essa Pessoa Se Sinta Confortável Tá Bom Tem Isso Aqui Muito Forte Alguém Que Faz O Outro Se Sente Confortável Mesmo De Longe Mesmo De Perto Por Isso Que Falei Do Bom Anfitrião Da Boa Anfitrião Tem Algo Como Você Deixar Alguém À Vontade E Essa Pessoa Gosta Muito De Se Sentir Dessa Forma Com Você E Pode Ser Que Ela Não Se Sinta Assim Com Muitas Pessoas Tá Bom Essa Opção Número 3 Espero Que